Continuando aqui, faz dois anos que Aracatuba conta com apenas um radar para fiscalizar o trânsito. Enquanto isso, as estatísticas de acidentes de trânsito aumentam a cada ano na cidade. Para os motoristas, a fiscalização eletrônica dentro da cidade é fundamental. A ausência desses radares provoca muito acidente mesmo, porque as pessoas não estão respeitando mais o trânsito. Mas desde 2013, Aracatuba não conta mais com radares para fiscalizar o limite de velocidade no trânsito e outras infrações, como ultrapassar o sinal vermelho. Dois equipamentos eram fixos e fiscalizavam avenidas importantes. Quatro estavam instalados em semáforos e outros dois radares móveis ficavam posicionados em pontos com fluxo intenso de veículos. Desses oito aparelhos, restou apenas um que é revezado em 22 pontos da cidade. A falta de fiscalização abriu espaço para uma outra realidade, o aumento dos acidentes de trânsito. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que de janeiro a abril de 2013, quando os equipamentos flagravam quem excedia o limite de velocidade, 498 acidentes foram registrados. No mesmo período de 2014, quando os aparelhos já haviam sido retirados, o número de acidentes aumentou 35%, saltando para 675. Este ano já foram mais de 700 acidentes nesse mesmo período. Tem gente que tem que ter o radar ali para ele poder se educar. Sem radar, muita gente. Ele não respeita. Segundo a Prefeitura, houve problemas no processo licitatório e o plano de mobilidade urbana só ficou pronto em outubro. Uma nova licitação para a compra de equipamentos deve ser feita só em 2016. Essa licitação é uma licitação de 2 milhões e 700 mil reais e isso resulta num acréscimo de 230 mil reais por mês para Araçatuba. Então, eu acho que a gente tem que ter uma licitação de 3 milhões e isso resulta num acréscimo de 230 mil reais por mês.